Música Vitor Ramil é um cantor, compositor e instrumentalista gaúcho. Membro de uma família de músicos, suas canções têm forte influência dos ritmos do sul, o que ele chama de estética do frio. Para homenagear o cantor, Uni Música 2014, série Compositores, a Cidade e a Música, traz a Porto Alegre Chico César. Vindo da Paraíba, Chico interpreta as canções de Vitor com influência dos ritmos quentes do Nordeste. Acompanhe agora a primeira parte do show. Rolou uma identificação imediata, ele falou que gostava muito das minhas canções de amor, eu falei, ele falou que tinha uma coisa, uma sonoridade que remetia a Prince e tal, e ele me deu o disco dele, eu ouvi imediatamente, liguei e falei, cara, que bacana e tal. E aí ele passou a se hospedar na minha casa, em São Paulo, eu passei a me hospedar. E às vezes até vinha tocar em Porto Alegre, ia passar um dia a mais com ele lá. Quando fui tocar em Pelotas, uma vez no Festival de Tambores, eu pedi para não ter hotel, fiquei hospedado na Casa de Vitor e tal. É um prazer, porque nós nos identificamos muito. Acho que nessa coisa de termos origem rural, de cidades pequenas, porque a cidade do interior, na verdade, Pelotas já foi uma cidade industrial, com porto, com muito movimento e tal, Catolete do Rocha não. Mas de todo modo, artistas que começaram a desenvolver os seus trabalhos a partir do fora do eixo, cidades longe das capitais, isso dá uma visão de mundo muito especial, eu acho. Eu me deixei guiar pela afetividade que eu tenho com algumas canções, e essa afetividade começa com o Ramilonga, com as músicas do Ramilonga, com algumas coisas que tem lá, porque essa origem rural me toca muito. Acho que é uma origem que o Brasil tem e que não pode se afastar dela. E que, ao mesmo tempo, tem uma ligação com a música latino-americana, sabe? Com a música de Mercedes Sousa, Vitor Rara. E eu gosto muito desse tipo de música. A música de Mercedes Sousa, Vitor Rara. Oh, 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 oh Grama em dia claro De verde Forte, falso e vivo E raro Que seja grama brutal Se eu quero a grama ideal Na luz do dia Não passeia tinta Que luz tão clara Só com sol se pinta Que seja o dia real Se eu quero a cena ideal Olhando a cena É que eu me sinto vivo Deixando o tempo Abrir o teu caminho Pela grama verde Eu quero te ver passar Pela grama verde Eu quero te ver passar Pintei a grama pro teu passo É claro Teu passo forte, falso e vivo E raro E seja o passo banal Se eu quero a cena ideal Olhando a cena é que eu me sinto vivo Deixando o tempo Deixando o tempo abrir o teu caminho Pela grama verde Eu quero te ver passar Pela grama verde Eu quero te ver passar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Música Olhando assim é que eu me sinto vivo Deixando o tempo abrir o teu caminho Pela grama verde eu quero te ver passar 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 Só passar Só passar Só passar O galo cantou Vaqueiro vai na igreja que o sino dobrou Anoiteceu Anoiteceu O galo cantou Vaqueiro vai na igreja que o sino dobrou É pra reunir Vamos guarnecer Essa é a ordem que São João mandou É pra reunir Vamos guarnecer Essa é a ordem que São João mandou Noite de São João Noite de São João Para além do muro do meu quintal Noite de São João Noite de São João Para além do muro do meu quintal Do lado de cá, eu, sem noite de São João Do lado de cá, eu, sem noite de São João Porque a São João, onde o festejam Para mim é uma sombra de luz De fogueiras na noite, de fogueiras na noite De fogueiras na noite O ruído de gargalhadas, os baques dos saltos E um grito casual De quem não sabe que eu De quem não sabe que eu De quem não sabe que eu existo Noite de São João Noite de São João Para além do muro do meu quintal Noite de São João Noite de São João Para além do muro do meu quintal Do lado de cá, eu, sem noite de São João Do lado de cá, eu, sem noite de São João Porque a São João, onde o festejam Para mim é uma sombra de luz De fogueiras na noite De fogueiras na noite De fogueiras na noite Um ruído de gargalhadas, os baques dos saltos E um grito casual De quem não sabe que eu De quem não sabe que eu De quem não sabe que eu existo Música De quem não sabe que eu, de quem não sabe que eu, de quem não sabe que eu existo Olha, antes de me convidarem para fazer esse encontro com a obra de Vitor Nós fizemos, muitos anos atrás também, um show de nós dois Aí sentando, tocando junto as músicas um do outro e tal E foi muito bacana, sabe? Estrela Estrela, Ramilonga Ele cantando comigo Onde Estará Meu Amor, Pensar Em Você, A Primeira Vista E a gente cantando, Deixando Pago e tal E é muito engraçado porque antes de conhecer a música de Vitor O que chegou para mim da música gaúcha e eu gostava muito Era a música de Teixeirinha E Vitor falou, olha, isso talvez não pegue muito bem no sul Você falar que gosta muito da música de Teixeirinha, Mery Terezinha e tal Porque tem uma coisa meio cafona O pessoal do ambiente culto e não gosta muito Eu falei, olha, estou um pouco ligando porque, na verdade, para mim A música de Teixeirinha, a música de Luiz Gonzaga, a música de Tonique Tinoco A música de Pinduca Eram músicas que no começo dos anos 70 apresentavam o Brasil E você é um garoto que vive lá no interior da Paraíba E tem a oportunidade de conhecer uma música que traz um lugar do Brasil Que você nem sonhava em conhecer pessoalmente Que aí vem com a cor do lugar, com a sonoridade A gente via a Mery Terezinha e fantasiava as gaúchas Será que as gaúchas são todas assim? Com aquele cabelão A gente sabia que não era todo mundo E hoje eu tenho muita sorte de poder juntar A música de Católico do Rocha, da Paraíba Com Pelotas, com Rio Grande do Sul E de ser assim Chove na tarde fria de Porto Alegre Trago sozinho o verde do chimarrão Olho o cotidiano Sei que vou embora Nunca mais, nunca mais Chega em ondas a música da cidade Também eu me transformo numa canção Ares de Milonga Vão e me carregam Por aí, por aí Ah, Milonga Ah, Milonga Sobrevoo os telhados da Bela Vista Na chácara das pedras Vou me perder Noites no Rio Branco Tardes no Bonfim Nunca mais, nunca mais O trânsito em transe intenso antecipa a noite Riscando estrelas Riscando estrelas no bronze Riscando estrelas no bronze O tango dos guarda-chuvas na Praça XV Confere elegância ao passo da multidão Confere elegância ao passo da multidão Guaíba Guaíba, deserto, barcos que não estão Ares de Milonga Vão e me carregam Por aí, por aí Ares de Milonga 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 Ruas da flor milagre Ruas de um anarquista noturno Ruas do Armando Ruas do Quintão Nunca mais, nunca mais Do alto da bronze eu vou pra cidade baixa Depois das estradas, praias e morros Ares de milongas vão e me carregam Por aí, por aí Ares de milongas Ares de milongas Vaga visão viável Ares de milongas Sobre Porto Alegre Nada mais, nada mais Hoje em Baulí, a moça me perguntou Se tiver ciranda eu vou pra praia me balançar Hoje em Baulí, a moça me perguntou Se tiver ciranda eu vou pra praia me balançar Eu disse tem, vou cantar pra três meninas Uma música nordestina, a melhor da beira-mar Eu disse tem, vou cantar pra três meninas Uma música nordestina, a melhor da beira-mar Roberto Carlos é o rei do iê-ê-ê-ê, Jamelão cantando samba, faz o povo estremecer Roberto Carlos é o rei do iê-ê-ê-ê-ê-ê, Jamelão cantando samba, faz o povo estremecer E eu disse tem, vou cantar pra três meninas Uma música nordestina, a melhor da beira-mar E eu disse tem, vou cantar pra três meninas Uma música nordestina, a melhor da beira-mar E eu disse tem, vou cantar pra três meninas Alcei a perna no pingo e saí sem rumo certo Olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão Troquei as rédeas de mão, mudei o bala de braço Eu vi a lua no espaço, clareando todo o rincão Que a trota hesitou no mais, fui aumentando a distância Deixar o anjo da infância, coberto pela neblina Nunca pensei que me assina, fosse andar longe do pago Que trago na boca o amargo, de um doce beijo de China Sempre gostei da morena, ou minha cor predileta Da carreira em cancha reta, de um truco numa carona De um churrasco de mamona, na sombra do aboredo Onde se oculta o segredo, num teclado de cordiona Cruzo a última cancela do campo pro corredor Sinto um perfume de flor que brotou na primavera O noite linda que era banhada pelo luar E vi ganas de chorar ao ver meu rancho tapera Como é linda a liberdade sobre o lombo do cavalo E ouvi o canto do galo anunciando a madrugada Dormi na beira da estrada, num sono largo e sereno E ver que o mundo é pequeno e que a vida não vale nada O pingo tranqueava largo na direção de um bolicho Onde se ouvia o cochicho de uma cordiona acordada Era linda a madrugada A estrela da água saía no rastro da estremaria Na volta grande da estrada Era um balião casamento Quem sabe algum batizado Eu não era convidado Mas tava ali de cruzada Pro lixo em beira da estrada Sempre tem um índio vago Cachaça pra tomar um trago Carpeta pra uma carteada Falam muito no destino Até nem sei se acredito Eu fui criado solido Mas sempre bem prevenido Índio do queixo torcido Que se amansou na experiência Eu vou voltar pra querência Lugar onde fui parido Eu vou voltar pra querência Lugar onde fui parido Eu vou voltar pra querência Lugar É pedra, é pedra É pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe eu volto pra ilha Eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça Eu vi mamãe eu volto pra ilha Mamãe o chum na cachoeira Sentada na beira do rio Colhendo lírio, lírio E Colhendo lírio, lírio A Colhendo lírio pra enfeitar O seu congato